Gente, um acidente com um equipamento de voo livre foi registrado hoje à tarde na Orla de Jaboatão dos Guararapes. O repórter Rubens Marinho vai trazer agora outras informações ao vivo pra gente. Rubens, boa noite. Oi, Meire, boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o Jornal Guararapes. As duas vítimas deram entrada há poucos instantes aqui no Hospital da Restauração. Seria uma mulher e um homem, que seria aí o instrutor de voo. Segundo informações repassadas pelo SAMU, o casal estava realizando um sobrevoo na Orla de Jaboatão dos Guararapes em um equipamento de voo livre, que seria aí um parapente. Depois, eles teriam caído na beira-mar da Praia de Piedade. A equipe do SAMU foi acionada ali por volta das 4h35 da tarde. As duas vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e depois foram transferidas aqui para o Hospital da Restauração. Até o momento, nenhum boletim médico foi divulgado e nem a família se pronunciou. Meire.